E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal PlayUniPlay, estamos aqui hoje, que dia que é hoje, 7 ou 8, 7 né, estamos aqui hoje dia 7 do 11 de 2020, localização Madame Nazar, enquanto eu vou subindo aí, vão se inscrever no canal, vão deixando seu joinha, ative o sininho de notificação, que tá bacana demais, temos também toda uma playlist completa aí de plantas, animais e peixes, né, aves também, hoje tem muito animal aí pra vocês usufruir as nossas playlists aí, tanto a de animais, quanto a de aves, quanto a de plantas, né, temos muito item hoje que precisa de localização, Madame Nazar hoje se encontra aqui em Rhodes, ela se encontra aqui de frente, o Balder Blade, aqui ó, pega uma viagemzinha pra Rhodes aí, e a Madame se encontra aqui, ótimo sábado a todos, PlayUniPlay, tamo junto sempre, valeu!